A busca da saúde da forma física ideal é um assunto que preocupa todo mundo, no mundo todo. Mas em alguns países parece que isso é levado mais a sério do que em outros, como no Japão, por exemplo. Correspondente Roberto Kovalik mostra como o governo de lá apertou ainda mais o cerco aos pneuzinhos na barriga. O Japão tem a população mais magra entre os países desenvolvidos. Apenas 3% dos habitantes são obesos, enquanto nos Estados Unidos são 30%. O governo e os médicos japoneses não estão satisfeitos e estão fazendo uma campanha para combater a chamada síndrome metabólica. Um conjunto de fatores que aumentam os riscos de ataques cardíacos e diabetes. Um desses fatores é o excesso de gordura abdominal, medido pela circunferência da cintura. Por isso, os japoneses estão passando pelo teste da fita métrica, que vai ficar mais apertado para as mulheres. O exame costuma ser feito anualmente na população em geral e, segundo uma lei de 2008, é obrigatório para quem já passou dos 40 anos. As pessoas não são punidas se não fizerem. São os planos de saúde que têm a missão de exigir isso dos associados ou perdem subsídios do governo. Os homens japoneses têm que ter no máximo 85 centímetros de cintura. No Brasil, o máximo recomendado pela sociedade brasileira de diabetes é 102 centímetros. Já para as japonesas, são 90 centímetros. No Brasil, são 88. Mas instituições de pesquisas médicas querem que o governo japonês reduza o limite delas para 80 centímetros. A brasileira Sandra mora há seis meses em Tóquio e foi pela primeira vez fazer o teste. Ela é magrinha e passou fácil. No padrão em vigor, ainda cabia a mão inteira dentro da fita. No novo, apenas dois dedos. O doutor Norihide Takaya disse que quem está fora das medidas é orientado a entrar na dieta, reduzir as porções de comida, de calorias e gorduras e mudar o estilo de vida. Muitos aqui são contra essa lei, acham que não é função do governo ficar fiscalizando a barriga alheia. A meta é dentro de cinco anos diminuir em 10% o número de japoneses que não cabem na fita.